Olá, você acompanha agora o Fartos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. No Brasil, mais da metade da população sofre com alguma disfunção para dormir, que pode ser causada por alguns costumes, que fazem parte da rotina. A Agência Espacial Europeia anuncia investimento de R$ 95 bilhões para competir com outras grandes potências nas atividades espaciais. A seleção argentina lembra do eterno ídolo Diego Maradona no dia do segundo aniversário da sua morte. Ter uma boa noite de sono para recarregar as energias é o desejo de qualquer pessoa, mas nem todos têm esse privilégio. No Brasil, mais da metade da população sofre com alguma disfunção para dormir, que pode ser causada por alguns costumes, que fazem parte da sua rotina. Dormir é uma função essencial para o organismo do ser humano, mas pouco praticada pela sociedade, que acredita que tudo deve funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dados do Instituto do Sono explicam que por trás dessa dificuldade em se deitar, colocar a cabeça no travesseiro e se queixar de insônia é um problema até individual, mas reforçado pelo coletivo. Para driblar essa rotina, que nunca para, existem algumas regras simples para serem aplicadas na sua rotina, baseadas na ciência e na experiência clínica para manter a qualidade do sono. Começando com Não pergunte nada ao Google antes de dormir. Além da luminosidade da tela, o problema também está no conteúdo, porque você estimula o cérebro e o coloque em expectativa, trazendo sentimentos como estresse, que afastam o sono. Não use os dispositivos móveis para ajudar a dormir. A exposição à luz é suficiente para estimular o cérebro, oferecendo uma oportunidade de desfocar com outras atividades na tela. Não tome decisões difíceis depois das 18 horas. Conflitos familiares, questões profissionais, pensamentos que podem diminuir o risco de insônia por conta do problema em si ou após tomar uma decisão por ficar pensando nas consequências ao longo da madrugada. Trabalhe em um local que tenha exposição ao sol. Para quem realiza tarefas no modelo home office ou híbrido, a dica é montar o escritório na frente de uma janela para aproveitar a luz solar, que é fundamental para que o corpo produza a melatonina, hormônio que regula a função do sono. Use meia luz no período noturno. O sol acabou e a noite chegou, mas a dica é não acender as luzes de casa. Mas o contrário, deixar o mínimo de luzes acesas e diminuir a exposição à luz artificial durante a noite. Abajures luminárias influenciam no ambiente e estimulam o corpo a relaxar e regularizar o ritmo circadiano, nosso relógio biológico, que avisa o corpo à hora de dormir. Assim, o sono vem naturalmente no momento certo do organismo. Receber o aviso, é hora de dormir. Nosso relógio biológico tem seu horário. Após um dia de tarefas, ele avisa. E o mesmo vale para acordar. Não há quantidade de horas para dormir estipulada pela ciência. O importante é acordar e se sentir revigorado. Faça movimentos ao longo do dia e relaxe de noite. Não precisa frequentar uma academia ou fazer necessariamente um esporte. A questão é se movimentar. O quarto é seu. As regras são suas. Questões como temperatura é um fator individual. Mas no caso da luminosidade, quanto mais escuro, mais melatonina é liberada. E por isso, o ideal é manter as luzes completamente apagadas. Não há final de semana para o sono. O relógio biológico humano não tem final de semana. Seguir a rotina nesses dias de folga ajudará que ao longo da semana a pessoa também tenha uma boa noite de sono. Inclusive, utilizar todas as dicas anteriores, mesmo no sábado e domingo. E por fim, saiba que o sono é um termômetro de bem-estar. Se você não dormiu bem, precisa dormir. O primeiro passo é criar uma regularidade para o relógio biológico e se desprender dos mitos de que o sono é uma perda de tempo ou que poucas horas são suficientes. A expectativa de vida do brasileiro subiu para 77 anos. Os dados da tábua de mortalidade são divulgados anualmente pelo IBGE. De acordo com o IBGE, entre 2020 e 2021, a expectativa de vida dos brasileiros passou de 76 anos e oito meses para 77 anos. Os dados da tábua completa de mortalidade indicam que a longevidade atual corresponde a um acréscimo de dois meses e 26 dias em relação ao valor estimado para o ano de 2020. Para a população masculina, a esperança de vida ao nascer seria de 73 anos e 6 meses e para as mulheres, de 80 anos e 5 meses em 2021. Em 10 anos, a expectativa de vida aumentou dois anos e meio. As informações fornecidas pelo estudo publicado anualmente servem de parâmetro para determinar o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias do regime geral de previdência social. Os resultados ainda não abrangem o aumento extraordinário na mortalidade em decorrência da pandemia de covid-19, doença que matou quase 690 mil brasileiros desde 2020. Segundo o IBGE, os dados só devem ser incorporados nas estimativas de 2022, a serem divulgadas no final do ano que vem. Em 1940, a expectativa de vida era de 45 anos e meio e a taxa de mortalidade infantil era de cerca de 146 óbitos para cada mil nascidos vivos. Já em 2021, a taxa foi de 11 por mil. Alguns hábitos de jovens têm preocupado especialistas. Um estudo mostrou que mais de um bilhão podem ter problemas de audição. Um estudo publicado na revista BMJ Global Health mostra que cerca de um bilhão de jovens podem estar com problemas auditivos devido a hábitos muito comuns em todo o mundo. O uso de fones de ouvido e alonga a exposição a ambientes com um som muito alto, como é o caso de shows e filmes. Para trabalhar, por exemplo, muitas pessoas recorrem ao uso do fone de ouvido com músicas acima do volume. E esse tipo de atitude pode prejudicar células sensoriais e causar perda de audição ou zumbido permanente. Em 2050, que um a cada quatro pessoas tem algum grau de perda auditiva. Isso não significa que todo mundo vai precisar de aparelho auditivo, tá? Porém, existe essa preocupação. Por quê? Hoje em dia, os jovens usam o fone de ouvido para o videogame, para conversar com as outras pessoas pelo telefone o tempo todo, para escutar música durante o dia, para escutar música durante a academia. Então, é como se você tivesse uma exposição muitas vezes dupla a esses sons excessivos. Mas existe um limite para que a nossa audição não seja danificada. Esses limites, eles foram delimitados principalmente para os trabalhadores. Então, se você tem até oito horas de exposição a sons a 85 decibéis, tá? A partir daí, você vai começar a ter perda auditiva. E a partir de um volume maior, você tem um tempo de exposição menor para causar mais lesões. Além disso, outros cuidados devem ser tomados para ajudar a cuidar da saúde dos ouvidos. O tempo de exposição também vai ser importante por causa disso. Então, calcular mais ou menos qual é a intensidade do som e o tempo que você fica exposto. Nessa mesma situação, o respiro, esse período de descanso do ouvido também vai ser importante. Com diferentes sabores, variação de cores e fácil manuseio, os cigarros eletrônicos ou vaporizadores estão chamando muito a atenção dos fumantes, principalmente os mais jovens. Mas muitos não conhecem os malefícios causados pelo produto, que voltou a ser tema de debate entre autoridades da saúde. O estudo publicado pelo The Journal of the American Dental Association apontou que o uso dos vaporizadores está ligado ao risco iminente de cáries dentárias. A pesquisa explicou que o cigarro eletrônico utiliza líquidos como propileno glicol, glicerina e nicotina, que quando são aspirados, modificam o microbioma oral, facilitando o caminho para as bactérias causadoras de cáries se instalarem nos dentes. Os pesquisadores relataram que 79% dos pacientes que utilizavam os vaporizadores tinham alto risco de cáries, em comparação com 60% do grupo de controle. O estudo ainda é incontestável, mas reforça que devemos estar cientes aos riscos causados pelos cigarros eletrônicos. Você vai ver agora um projeto extraordinário de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Um coral formado por pessoas com deficiência. Eles utilizam a música como instrumento de acessibilidade e valorização da autoestima. Vamos ver. O grupo Vozes Especiais existe há 17 anos. Foi criado pelas professoras Sandra, que além de musicista, é psicopedagoga, e Etna, que é terapeuta ocupacional. A gente era muito amiga, era minha aluna de piano e ela começou a levar alguns pacientes dela lá da minha escola para fazer música. Aí a gente percebeu que tinha um mercado novo aí, uma necessidade nova, né? Aí eu fui fazer psicopedagogia, ela foi fazer educação musical também, para fazer faculdade de música. E a gente montou um coro aqui nessa instituição, há 17 anos atrás, que continua até hoje. Depois de um ano e pouco, nasceu meu neto com síndrome de Down, aí a gente não parou mais, né? A música, ela traz um benefício para todas as pessoas. Então, ela trabalha a parte cognitiva, trabalha a parte de memória, e se apresentar, tocar e cantar, faz muito bem para a nossa autoestima. E é um momento, quando eles estão ali cantando, que eles são iguais a qualquer pessoa. Então, eu acho que, para eles, o melhor benefício é isso, é ser igual a todo mundo. Atualmente, o coral é formado por 25 alunos da Escola Especial Colibri, onde o grupo realiza oficinas de canto. No repertório, tem músicas do rei Roberto Carlos. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras, não sei dizer. E canções de grande sucesso na mídia, como Fico Assim Sem Você, de Claudinho e Bochecha. O grupo Vozes Especiais está ensaiando para a festa de encerramento do ano letivo aqui da escola, que será realizada no dia 30 de novembro. Vocês viram que eles estão afinados, com a agenda aberta para novos convites. Só acionar a gente pelo Instagram, o grupo Vozes Especiais, também temos Facebook, temos canal no YouTube. Manda um direct, manda uma mensagem que a gente responde. O grupo adora mostrar seu talento, todo especial. Meu sonho é ser cantora. Gosta de se apresentar para as pessoas também? Sim. Já se apresentou para muita gente? Já. E você gosta? Fica feliz. Eu adoro. Alegria, felicidade. É bom. Entregar para as outras músicas, cantar para muita gente. É bom. É bom. É maravilhoso. Um novo tipo de segmento de moda está chamando a atenção. Diversas pessoas gastam fortunas em roupas que jamais usarão na vida real. Os looks e coleções de grifes do mundo todo estão revolucionando o metaverso. A relação de moda e realidade virtual acontece há pelo menos 22 anos, quando em 1998, o estilista A empresa Thierry Muggler fez um desfile virtual, trazendo as novas tecnologias de simulações 3D para o universo fashion, a partir de uma parceria com a empresa Kitnets. Alguns anos depois, em 2003, chegou o Second Life, primeiro metaverso que conhecemos. A plataforma oferecia a oportunidade de manter uma segunda via, mas no plano digital. Nos últimos tempos, o que deu um novo fôlego para que a moda se tornasse mais digital foi a pandemia da Covid-19. A partir de 2020, observamos um boom no uso de recursos digitais, como filtros, que já eram populares em redes sociais como o Snapchat, mas que ficaram ainda mais populares no Instagram. Também nesse período, a Louis Vuitton lançou uma coleção de avatares para o jogo League of Legends, enquanto a Balenciaga investiu em visuais para jogadores de Fortnite. Em março desse ano, aconteceu a Metaverse Fashion Week, da plataforma de realidade virtual de Citroën, que funciona dentro do metaverso da Etcherun. O evento reuniu grifes famosas, como Tommy, Dolce & Gabbana, Elia Sabe e mais de 100 mil usuários participaram da programação. Em diversos painéis, discutiu o futuro das roupas digitais e se vamos de vez migrar os nossos looks para esse universo. Segundo os especialistas, o meio digital permite que as marcas tenham uma relação mais próxima com seus consumidores finais. A pandemia fez com que elas entendessem que é possível ampliar o contato com o público, assim como também possibilita a entrada das marcas em ambientes dos quais elas ainda não tinham muito acesso, como é o caso do metaverso dos jogos online. Quem não gosta de sonhar com aquele carro novo, zero quilômetro e confortável? Pois é, mas há alguns anos, essa vontade tem se afastado dos brasileiros que, quando vão trocar de automóvel, optam por veículos usados por causa do preço. Mas, nos Estados Unidos, a situação é bem diferente. Lá, incentivos e poder aquisitivo auxiliam as pessoas a conquistarem o tão sonhado carro zero. Um dos principais pontos que geram essa facilidade na aquisição de um veículo novo de fábrica nos Estados Unidos é o poder aquisitivo. Isso porque, em números, a comparação entre um salário mínimo e o carro zero quilômetro mais barato é gritante. No Brasil, são necessários 55 meses de salário mínimo pela cotação desse ano, que está em R$ 1.212, para alcançar o valor da opção mais barata, como um Renault Kwid, que custa R$ 66.590. Já nos Estados Unidos, um trabalhador que recebe um salário mínimo americano, cerca de R$ 1.160, precisa trabalhar 14 meses para comprar o carro novo mais barato à venda do país, um Nissan Versa, que custa R$ 15.580. Esse mesmo carro no Brasil está em torno de R$ 120 mil. Mas, além desse fator financeiro, outro ponto chama a atenção para que os valores de consumo sejam tão discrepantes. Os Estados Unidos oferecem incentivos para a produção de carros no país, o que auxiliaria na oferta e, principalmente, na demanda, fazendo com que os preços concorrentes caiam e se mantenham sempre baixos. Mas os incentivos não são apenas para os produtores e atingem também os consumidores. Um exemplo disso foi o incentivo dado pelo presidente norte-americano Joe Biden aos compradores de veículos elétricos. Atualmente, cada americano que compra um carro elétrico no país pode receber até US$ 7.500 de créditos fiscais. Além desses pontos citados, o leasing é um costume nos Estados Unidos. Leasing é como se fosse um arrendamento do veículo quando o banco é o proprietário e o cliente tem o direito de uso por um período determinado, que varia de 12 a 60 meses. Nesse tipo de negócio, o cliente paga pela depreciação do bem durante o período do uso. Ou seja, a possibilidade de pagar mensalmente uma porcentagem muito abaixo do que a do financiamento por um carro zero quilômetro abre portas para que praticamente todo trabalhador possa ter um veículo na garagem. E falando em carros, proprietários que possuem automóveis fabricados por montadoras que não produzem mais carros no Brasil sofrem cada vez mais com a dificuldade para achar peças de manutenção para o seu veículo. Diversas vezes, os carros ficam meses parados nas garagens pela falta de componentes mecânicos. Com o passar dos anos, diversas montadoras de veículos deixaram de fabricar carros e comercializar seus produtos em território brasileiro. O que virou um problema para donos de carros dessas fabricantes. Por mais que diversas dessas empresas sejam gigantes no exterior, achar peças e componentes delas aqui no Brasil é uma tarefa quase que impossível. A grande maioria das peças de reposição são apenas encontradas em garimpos legalizados ou em restos de montadoras que ainda produzem esses componentes. Quanto mais antigos são os carros, mais eles tendem a apresentar dificuldades de manutenção. Alguns proprietários relataram que esses carros são super confortáveis e confiáveis, tendo como único defeito a parte de manutenção. Muitas pessoas compraram esses veículos na época pelo fato de serem robustos e esteticamente bonitos. Mas essa dificuldade em achar peças de manutenção fez com que os carros perdessem boa parte do valor de mercado, deixando vários proprietários de cabelo em pé. A Agência Espacial Europeia anunciou que vai investir R$ 95 bilhões para competir com outras grandes potências nas atividades espaciais. A entidade também apresentou uma nova equipe formada por cinco astronautas. Olha só. A Agência Espacial Europeia anunciou um forte aumento no investimento para competir com os Estados Unidos e China. A entidade vai gastar o equivalente a R$ 95 bilhões nos próximos três anos. Todo mundo sabe que dinheiro é o nervo da guerra, especialmente o da guerra espacial. Vamos dedicar quase R$ 17 bilhões à Agência Espacial Europeia. Neste momento, a França vai aportar R$ 3 bilhões e R$ 200 milhões de euros. Nos próximos três anos, temos um compromisso de investir mais R$ 9 bilhões. Esse investimento transforma a França no país líder do financiamento europeu para o espaço. A Agência Espacial Europeia também selecionou cinco novos astronautas de um total de mais de 22 mil candidatos. A nova equipe é formada por três mulheres e dois homens. São eles o espanhol Pablo Álvarez, a francesa Sofia Adenot, a norte-irlandesa Rosemary Coogan, o suíço Marco Sieber e o belga Rafael Liegoa. A entidade também selecionou o galês John McFall, medalhista paralímpico, para estudar a contribuição que pessoas com deficiência podem dar à carreira espacial. O aumento do investimento foi definido após uma reunião de dois dias em Paris. O montante representa uma forte alta de 17% em relação ao triângulo anterior, mas ainda inferior aos R$ 18,5 bilhões desejados pela direção da agência. A quantia também está distante do valor gasto pelos americanos, que investem 24 bilhões de dólares anuais para financiar as atividades da NASA. Uma festa beneficente reuniu mais de 400 pessoas na região central de São Paulo. Organizado pela ONG G10 Favelas, o objetivo foi arrecadar fundos para a campanha Natal Solidário, que será realizada em todos os estados brasileiros e atenderá a mais de 100 mil famílias. O Jantar Solidário, como foi chamado o evento, reuniu a imprensa empresários, entusiastas e diferentes organizações sociais, em busca de promover as pautas que circundam a favela. Com isso, aproximaram o empresariado de ações sociais. Em janeiro deste ano, algumas cidades brasileiras sofreram com fortes chuvas, responsáveis por desalojar centenas de famílias. As enchentes que aconteceram nos estados de Pernambuco e da Bahia, por exemplo, resultaram na perda de moradia e de pertences. E as pessoas atingidas ainda buscam algum tipo de reparação. Há três anos atuando em defesa de uma vida digna na favela e para combater o período de aumento de fome no país, o G10 Favela já impactou mais de 3 milhões de pessoas. Mas o organizador explica que este ano, principalmente no período eleitoral, em que a atenção foi direcionada a isso, as doações caíram significativamente. E agora é o momento de voltar a chamar as pessoas e retomar o movimento de solidariedade. Nesse sentido, o evento recebeu pessoas de diferentes movimentos sociais e organizações da sociedade civil, com a ideia de ampliar a rede entre empresas e mobilizadores sociais. Uma cúpula sobre espécies ameaçadas aprovou uma proteção histórica para os tubarões. Na Ásia, a venda de barbatanas do animal é um mercado muito lucrativo. A Cúpula do Panamá sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas aprovou nesta sexta-feira uma proposta histórica para proteger os tubarões. Isso deve representar um duro golpe no lucrativo tráfico de barbatanas para a preparação de sopas na Ásia Oriental. O Plenário da COP19 da Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Faunas Selvagens em Perigo de Extinção decidiu, quase por unanimidade, regulamentar o comércio dos 54 espécimes das famílias de tubarões requiem e tubarões martelo, os mais traficados como ingrediente da sopa de barbatana. O Japão pediu a exclusão do tubarão azul da medida, sem nenhum outro país apoiar a reivindicação. Já a proposta 38 relativa ao tubarão martelo foi aprovada por unanimidade e sem debate. As decisões adotadas são obrigatórias para os Estados-membros. Os tubarões requiem e tubarão martelo respondem por mais da metade do comércio mundial de barbatanas que se concentra em Hong Kong e movimenta cerca de 500 milhões de dólares por ano. Um quilo de nadadeiras pode custar até mil dólares ou mais de 5 mil reais nos mercados do leste asiático. Segundo a crença popular, a sopa de barbatana é usada para retardar o envelhecimento, melhorar o apetite, ajudar na memória e estimular o desejo sexual. E olha só essa história. Uma gata londrina de 27 anos foi reconhecida pelo Guinness como a mais velha do mundo. Os 27 anos da senhora gata é o equivalente a 120 anos de um humano. Flossi esteve em várias casas desde que viveu como uma gatinha perdida perto de um hospital no noroeste da Inglaterra nos primeiros meses de sua vida em 1995. Ela foi adotada por um funcionário do hospital com quem viveu por 10 anos antes de seu dono morrer. Flossi foi acolhida em outros dois lares antes de ser enviada para uma ONG. Foi quando a notícia de sua incrível idade se espalhou e a jornada para confirmar seu registro começou. Ela ganhou um novo sopro de vida quando a instituição de caridade a colocou em um lar amoroso. A nova dona, Vicky, tem alguns meses a mais de idade do que Flossi e tem experiência em cuidar de gatos idosos. Não sinto que estou dividindo minha casa com a gata mais velha. Sinto que esta é a casa dela e estou invadindo seu espaço. Estou gostando muito. Ela é uma ótima colega de quarto e nos damos muito bem. Não sinto que estou morando com uma veterana. O que a jovem de 27 anos de idade não imaginava é que estava oferecendo seu lar a uma recordista. Flossi tem cerca de 120 anos humanos. Ah, se pudéssemos ter uma aparência tão boa na velhice. Em toda a Copa do Mundo, jogadores ditam moda com cortes e penteados ousados. Mas, além deles, são muitos os brasileiros que transformam a cabeleira para torcer para a seleção. No Rio de Janeiro, um barbeiro viralizou na internet com um penteado que está fazendo muito sucesso. Olha só. A fita adesiva marca a faixa branca e o molde, feito com uma folha de caderno, delimita as formas geométricas da bandeira do Brasil. A finalização, cheia de capricho do barbeiro, é o que dá o toque final à pintura de cabelo, que virou arte. Washington Rodrigo é o nome do autor da obra. Tem apenas 24 anos de idade e, desde os 18, está nessa profissão. A divulgação do trabalho na internet começou há cerca de dois anos. E, com a chegada da Copa, ele resolveu inovar. Eu pensei, fiquei maluco fazendo a bandeira do Brasil. E fiquei pensando em como executar para fazer esse serviço na cabeça do cliente. O primeiro a se dispor ao teste foi o Eric, que agora chama a atenção por onde passa. Eles gostam bastante. Às vezes, pede até para tirar foto. Quando viu o trabalho pronto, o Kennedy foi logo entrando na fila. Diz que a pintura vai dar sorte para a seleção. Agora não tem como o Brasil não ganhar. E é claro que o Washington também vai ganhar muito com tudo isso. O barbeiro nem imaginava que aquele vídeo que postou apenas para atrair mais clientes em tempos de mundial ganharia tanta notoriedade na internet. Até o fechamento dessa reportagem, os números acumulados nas duas redes sociais do jovem já impressionavam. Nós somos em 11 milhões de visualizações no Instagram e TikTok. E no meio de tanta gente, uma visualização ganhou destaque. Porque, segundo o Washington, ninguém mais, ninguém menos que o jogador Richarlison também teria assistido ao vídeo. Falei, zerei a vida agora. O cara da seleção vendo meu serviço, falei, nossa. Justo um dos primeiros jogadores do Brasil a exibir sua transformação para a Copa do Catar na internet. Transformar o visual nessa época é mania entre os jogadores. Uma das mudanças mais famosas foi a do Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002. Quem não lembra do corte cascão? Neymar é outro que já mudou bastante. Em sua estreia na seleção, adotou o famoso moicano. Depois, clareou as pontas do topete, que, sem fixador, virava franja. Na sequência, o camisa 10 ficou completamente loiro. E logo voltou às origens. Mas se transformou mais um tanto de vezes depois. Até chegar ao Catar. Assim, já Everton Ribeiro, que também apostou em um novo visual para estrear nos gramados do Mundial, chegou com as madeixas mais claras por lá. Na legenda da foto postada em 5 de novembro, escreveu quase nevou, referindo-se às luzes feitas no cabelo. E você sabia que a seleção brasileira é acompanhada por barbeiros para manter o corte e coloração dos cabelos dos jogadores? A informação foi divulgada pelo G1 no final de setembro. Os escolhidos, segundo a reportagem, foram os sócios Leonardo Cittadini e Lucas Martins, ambos de Criciúma, em Santa Catarina. Eles têm uma barbearia em Londres, na Inglaterra, onde atendem atletas famosos. E agora, tem a experiência única de cuidar dos brasileiros no Catar. É, quem sabe um dia o Washington também venha assumir esse posto, não é mesmo? Pelo menos, o primeiro passo já foi dado. Eu desejo aí, quando a seleção brasileira voltar, né? Que voltem com a taça pra gente. Algum jogador aí se interessa em fazer. Vamos estar aí prontinho aí pra estar fazendo esse serviço. A paixão pela seleção brasileira vai muito além das nossas fronteiras. Nas ruas do Catar, é possível ver pessoas de diferentes nacionalidades torcendo pelo Brasil. São estrangeiros, como os indianos, que vão reforçar a torcida pelo Hexa. 22 jogadores, bola em campo, e aí apita o árbitro. Mas calma, peraí. Futebol sem torcida? Volta tudo. 22 jogadores, bola em campo, milhões de torcedores pelo mundo, e agora sim, apita o árbitro. A Copa do Mundo Catar 2022 começou. E mais do que a experiência dos jogadores em campo, a torcida pelo país é essencial pra ajudar na conquista pela tão sonhada taça. No país sede, as ruas estão tomadas de torcedores de diversos países. Muitos brasileiros. Ou melhor, muitos com a camiseta do Brasil. A nacionalidade? Indianos. Os tradutores da Igreja da Graça da Índia, Atmel Kumar e Nikita Kumar, indianos, garantem. Torcer pro Brasil e pra Argentina por lá é coisa séria. Muitos indianos não sabem onde fica o Brasil no globo, mas conhecem o Brasil por causa do futebol. E os indianos são muito apaixonados por futebol. E tenho certeza de que eu e muitos de nós, indianos, apoiamos o Brasil nessa Copa do Mundo porque foi o time com o melhor desempenho na história da Copa do Mundo. Amamos o Brasil. Temos meninos jogando futebol nas nossas ruas, nos nossos vales. E eles têm apelidos carinhosos. Se chamam de Ronaldo, se chamam de Neymar. E o que tem viralizado nas redes sociais são ruas como essa, com o chão pintado e cheios de bandeirinhas. Só que lá na Índia. Na decoração do país, duas seleções predominam. A seleção brasileira e a seleção argentina. O que dá pra entender, afinal, as duas maiores lendas do futebol de todos os tempos vieram de países da América do Sul, Pelé e Maradona. A Índia se classificou pra Copa do Mundo uma única vez, em 1950, depois da desistência de três países. Mas não pôde participar por problemas financeiros. Então eles adotaram outros times pra chamarem de seus. E queremos, sim, claro. Estamos muito tristes que este ano a Índia não tenha, de fato, há muitos anos, a Índia não tem se classificado pra Copa do Mundo de futebol. Mas eu acho que é mais ou menos devido a muitos contratempos e devido a muitas outras razões que a Índia não está qualificada. Mas se não é a Índia, é brasileiro pra nós. Mas e o povo brasileiro? Se o Brasil não fosse classificado pra Copa do Mundo, qual país você torceria? Acho que a Argentina. A Argentina, Estados Unidos. Torceria pra outros times aí. Não só pelo Brasil, não. Se o Brasil perdesse, tem outros times pra torcer também? Não, não. Tô brasileira. Interessante mesmo é ver que a paixão pelo esporte ultrapassa fronteiras e faz com que o clima de Copa seja um dos mais esperados por todos pra poder gritar e torcer sem medo de ser feliz. E de quebra, quem sabe, levar a taça pra casa. A seleção argentina lembrou do eterno ídolo Diego Maradona no dia do segundo aniversário da sua morte. Os jogadores argentinos desejaram poder dedicar a ele as vitórias dos jogos na Copa do Catar. Em 1986, no México, Maradona contou com a ajuda da mão para fazer um gol irregular na vitória sobre a Inglaterra nas quartas de final. A Comebol reuniu em Doha antigos companheiros e rivais de Dom Diego. O presidente da Confederação Sul-Americana, Alejandro Domingues, aproveitou a ocasião para destacar que Maradona contribuiu para que a Copa do Mundo se tornasse o que é hoje em dia. Ele já é imortal e não poderia perder esta Copa do Mundo. Por isso, está conosco, aqui presente e estará sempre no coração de cada um dos que amam o futebol. Muito obrigado. Um beijo no céu para Diego. Sou italiano e torcedor do Inter, ou seja, não sou argentino nem do Nápoles. E Diego fez o Inter chorar muitas vezes, a Itália também, mas nós o amamos. Somos apaixonados por ele. Os campeões mundiais com a Argentina vestiram no evento desta sexta-feira uma camisa com a imagem de Maradona beijando a taça da Copa do Mundo de 1986 com a palavra capitão e o número 10. Ele era um daqueles jogadores que te desequilibra de qualquer maneira. Mesmo sendo um companheiro de equipe, quando a gente achava que Maradona ia fazer uma coisa, ele ia lá e fazia outra. E a gente ficava com cara de bobo. São coisas que os gênios têm. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho